Olá meus amigos, vereador Darcy, vereador do povo, hoje 14 de abril de 2022 eu estou saindo para mais uma rota nas nossas linhas vicinais onde estaremos certificando os pontos mais críticos que já temos cobrado em indicação pedindo um paliativo nas nossas estradas e nós estaremos acompanhando o transporte escolar em mais uma das nossas rotas levando ao prefeito, ao conhecimento do executivo, pedindo providência quanto às nossas estradas. Estrada de qualidade já é uma das nossas metas no início desse ano de 2022. Um abraço, vereador Darcy, vereador do povo.